Olá e sejam bem-vindos ao IGN. Acompanhem-nos mais uma vez, enquanto damos a conhecer alguns dos lançamentos do mês de Agosto, agora, sob o calor do Verão. Fiquem connosco. Celebre o 80º aniversário da Rare com um não um, mas 30 jogos. Banjo-Kazooie, Battletoads e Perfect Dark são apenas alguns dos títulos presentes nesta compilação repleta de boas recordações do passado. Rare Replay vai estar disponível a partir de dia 4 de Agosto para a Xbox One. O jogo de sobrevivência que acompanhou a Wii U no seu lançamento chega agora para as restantes plataformas, deixando-o para trás. Enfrentem legiões de zombies, com armas e utensílios do dia a dia, que façam de tudo para escapar da cidade londrina. Zombie chega à Xbox One, Playstation 4 e PC no dia 18 de Agosto. Uma das franquias que se estreou na Xbox 360, chega agora à mais recente console da Microsoft, numa versão totalmente melhorada. Acompanhem Marcus Fenix e os restantes soldados da COG e tentem aniquilar todos os locas com que se depararem. Gears of War Ultimate Edition é lançado dia 28 de Agosto para a Xbox One. O título detentor de vários prémios vai estrear-se este mês na atual geração de consolas. Uma versão que conta com o jogo original de 2012 e os restantes DLCs, proporcionando horas e horas de ação num ambiente steampunk. Dishonored Definitive Edition chega à Xbox One e PlayStation 4 no dia 28 de Agosto. Tomonobu Itagaki, produtor dos recentes títulos de Ninja Gaiden, traz-nos mais um título repleto de ação. Devil's Third mistura já nos Aken Slash e FPS, oferecendo aos jogadores algo bastante diferente do que estão habituados. Devil's Third está disponível a partir do dia 28 de Agosto para a Wii U e PC. Devil's Third está disponível a partir do dia 28 de Agosto para a Wii U e PC. O amor e sobrevivência desenvolvido pelo estúdio Supermassive Games promete surtir medo nos jogadores no final de Agosto. Façam escolhas e tentem desvendar o mistério que avala um grupo de 8 amigos enquanto são perseguidos por um maníaco assassino. Until Dawn é lançado em exclusivo para a PlayStation 4 no dia 28 de Agosto. Regressamos no mês de Setembro com mais em novos títulos. Até lá, já sabem, para todas as notícias relacionadas com videojogos, cinema e tecnologia, visitem agen.pt.